Agora nessa página aqui, buscar filmes locados, não, buscar filmes locados não, aqui no home. Vamos ver o que nós podemos fazer para diminuir um pouco esse código. Pode perceber que ele está um pouquinho misturado aqui, né? Além de organizar comentando os códigos, vamos ver o que eu posso fazer para, por exemplo, tacar dentro de uma função para diminuir um pouco o código. Que essa função sirva, por exemplo, eu vou usar essa função nessa página, eu vou usar a função nessa página. Então vamos lá, eu vou abrir aqui uma função, criar aqui uma função, function. Aqui, o que ele está fazendo aqui? Quanto é tempo devolver filme? Quanto tempo falta para devolver filme? Eu vou vir aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isso aqui, não, tudo isso aqui não. Espera aí, vai ser isso aqui, esse if, até aqui. Ctrl X, espera aí. Vim aqui esse if, else and if. Ctrl X, beleza. Agora vem aqui e Ctrl V. Agora vamos ver. Aqui, o que ele está precisando passar por parâmetro aqui para essa função? Eu estou precisando passar aqui o status da locação. Status. Aqui eu vou colocar if status. igual ao locado. Aqui eu estou formatando com o date time. Então aqui eu vou colocar, eu vou passar por parâmetro objeto date. Date não, vai ser data, né? Aqui eu vou passar também esse devolução. Devolução. Bom, aqui vai ser a mesma coisa, a mesma coisa. Aqui o status, eu vou alterar aqui para status. E aqui o ID do cliente. Vai ser ID do cliente. Esse devolução, ele vai ser aqui, né? Ctrl C. Ctrl V. Tem aqui o preço. Ou se não, eu deixo tudo do jeito que está e faço o seguinte, ó. Mais fácil até. Eu vou passar o status também, não vou precisar. Eu vou passar somente aqui o objeto data. E o objeto f. Que é lá do meu array iterator. Agora aqui, eu vou deixar tudo do jeito que está. E vamos ver o que pode dar de erro aqui. Então, aqui eu vou colocar o seguinte. Espera aí. Vamos ver aqui. Eu vou colocar é... Copiar aqui. Tempo. Devolver filme. Aqui eu vou passar o data. E eu vou passar o f. O objeto f. Vou vir aqui. Tem esse vencimento aqui, né? Vamos ver aqui dentro. Tem o vencimento. Então, aqui eu vou passar o vencimento também. Por parâmetro vencimento. E o cálculo da porcentagem. Cálculo... Por porcentagem. Por... Não, cálculo vencimento. Vencimento. Beleza. Vamos ver o que ele vai dar de erro aqui para mim. F5. Não apareceu nenhum erro. Espera aí. Vamos ver aqui. Vamos buscar aqui alguma coisa. Olha lá. Agora aqui já apareceu. Variável indefinida vencimento. Functions pega a pena linha... Qual linha? 222. 222. 222. 221. 222. Tem aqui o vencimento, né? Variável indefinida aqui. Ah, tá. Eu esqueci de passar aqui o vencimento. E qual que é o outro? Vou copiar tudo isso aqui. Vai ficar mais fácil. Ctrl-C. E aqui, Ctrl-V. Salvar. F5. Vou buscar aqui. 300. Olha lá. Beleza. Já está funcionando. Pode perceber a diferença de tanto de código. Quer ver? Aqui, olha. A diferença do que colocar tudo aquilo lá. E aqui, olha. Já coloquei um comentário aqui certinho. E aqui eu vou colocar o seguinte. Deixa eu ver. Como que eu posso fazer? Não, aqui não tem necessidade de eu mudar, não. Aqui vai ser desse mesmo jeito. Só que eu vou comentar isso aqui para deixar mais organizado. Vou vir aqui. Opa. Aqui vai ser... Links. Opa. Links. Para mudar status da locação e remover os filmes locados. Ctrl-C. Aqui. Ctrl-V. Beleza. Aqui eu vou dar um espacinho aqui para dar uma organizada um pouquinho melhor. Aqui. Aqui vai ficar a mesma coisa. Esse busca também vai ficar a mesma coisa. Aqui. Também não preciso mudar, não. Então, bom. Já deu uma boa enxugada nos códigos aqui, né? E aqui eu posso criar uma função também para dar um require-once nessas funções aqui, né? Nesse coisa aqui. Então, vamos criar a função aqui. Function. Includes. E aqui eu vou passar um array. Vai ser... Includes. Includes. Opa. Includes. Aqui eu vou fazer if. Is. Array. O quê? O includes. Else. Eco. O valor passado por parâmetro deve ser um array. Como está funcionando esse include aqui, né? É normal. Por exemplo, require-once. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar o caminho. Aqui eu vou colocar caminho. Não preciso colocar o caminho aqui. Vou colocar um set include path. Set include path. E aqui vai ser inc barra, vírgula, vírgula não, ponto. Path separator. Path separator ponto. Ponto, ponto, barra, inc. Ponto, path separator. E colocar aqui, por via das dúvidas, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Inc. Barra. Aqui, inc. E aqui vai ser o quê? Vai ser um require-once. O quê? É... O include... Includes ponto... .php. Beleza. Agora aqui, qual os includes que eu estou passando? Vou vir aqui, colocar... Deixa eu copiar aqui. É include só. Então, vou colocar includes. E aqui vai ser um array. O quê que eu vou passar? Vai ser... Peraí, o include vai ter que ser do inc, né? Inc. E tem também o functions aqui, né? Que no caso aqui é o mais importante. O functions e bibliotecas. Então, aqui vai ser ponto... Não, esse ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra não precisa. Aqui vai ser... Isso aqui também não precisa. Esse ponto, ponto aqui. Então, eu vou tirar disso aqui. E aqui... Não, eu vou deixar assim. Vou deixar assim. Agora, venho aqui e faço o seguinte. Eu coloco ponto, 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 ponto não. Eu coloco... Bibliotecas. Bibliotecas. Pet Separator. Ponto, 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 barra, bibliotecas. Pet Separator. Ponto. Functions. Barra. Opa, aqui eu esqueci da barra. Barra. Ponto. Pet Separator. Pet Separator. Ponto, 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 barra, é, functions. Beleza. Por enquanto, só. Agora, eu vou vir aqui e colocar o seguinte. Tem o conexão, ponto, php. Opa. Tem aqui o conexão, ponto, php. O que mais que tem? Tem o alterar, barra, alterar, alterar, barra, locados, ponto, php. Eu tenho aqui o functions, ponto, php. Eu não preciso colocar esse ponto php aqui. Porque no requerionse eu já estou colocando um ponto php. Então, aqui, somente aqui o caminho. Aqui vai ser functions. E vai ser, é, pager, barra, pager. Acho que só isso, por enquanto. E aqui, eu vou tirar os requerionse. Agora, vem aqui, f5. E vou fazer uma busca, por exemplo, 300. Call to undefined function includes. É, é, aqui, eu vou só dar um requerionse no meu, é, functions. functions, deixa eu voltar um nível aqui, functions, barra, functions, ponto, php. Aqui, beleza. Vamos ver agora o que que dá? 300, peraí, requerionse. Peraí, functions da linha 243, requerionse, array, ponto, php. Eu fiz um erro bem besta aqui, né? Por quê? Porque eu esqueci de fazer o for it, for it, é, includes as inc, requerionse, o que? É, inc, ponto, ponto, php. Um erro bem besta, né? 300, olha lá, já está funcionando. Funcionando certinho, certinho. Então, aqui, eu já diminuí aqui também, ó, pode perceber, cadê? Aqui, ó, já diminui também. Daquele monte de requerionse, teve agora somente um, que é a das funções, né? Que é obrigatório. E vou também usar esse includes. Vou usar também, deixa eu ver, onde que eu estou precisando? Aqui na home não precisa, né? Até que estou aqui, o alterar e o deletar locados. Mas tem somente, só dois, só dois includes. Então, vamos fazer o seguinte. Esse requerionse functions eu não preciso. E aqui vai ser conexão. Vai ser alterar barra locados e deletar, opa, deletar barra locados. Beleza. Agora aqui, vamos ver. F5. Esse alterar locados, vamos ver. Functions alterar locados. Alterar locados, locados. Deixa eu clicar aqui. Está funcionando tudo normal. Aqui está funcionando tudo normal também. Agora que eu entrei nesse locados aqui, eu vi que esse locados visível eu estou mudando, né? Mas eu não preciso dele. Locados visível. Então, esse visível aqui, ele sai daqui também. Então, esse visível, ele some daqui. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo, eu vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, se eu buscar aqui o 300. Se eu clicar aqui em devolveu, pode perceber que ele vai dar um refresh na página. E vai voltar lá para a página principal. Quer ver, ó. Deu, clicou. Ele atualizou, né, para devolvido. Mas só que ele voltou aqui para a página principal. Eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou colocar aqui avatar. Na que eu clicar em devolveu, ele vai continuar nessa mesma página e vai mudar o status. Tudo através do jQuery. Pessoal, um abraço.